Sim, gente, o título desse vídeo é pra chamar atenção, é clickbait, tá errado, não se faça isso, não se fale assim, senão é preconceito e transfobia. Fala, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, o tema de... Ai, não posso começar o vídeo assim. E aí, travesti? Fala, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, o tema desse vídeo eu vou contar um pouquinho sobre como é ser passável e qual é a diferença de ser uma pessoa trans passável do que não ser passável, porque nisso de transição a gente não é passável, eu tive que dar uma hormonizada, tive que dar uma malhada na academia pra criar uma bunda, entendeu? Nem sempre nasci com esse rostinho que eu tenho. Se você não sabe o que é passabilidade, passabilidade é um termo dentro do meio trans, que é quando uma pessoa trans parece que não é trans, parece que é uma pessoa cis, que quando uma pessoa trans, né, ali, entendeu? Não parece ser trans, não que parecer trans seja alguma coisa, a pessoa só se assemelha e é lida socialmente pela sociedade cisgênera como uma pessoa cis. Claro que até ela abrir a boca, né, que depois abre a boca já... o preconceito começa. Eu não curto muito esse termo passável, porque eu acho que dá uma diferenciada aí no meio trans, entre trans passáveis e trans não passáveis, trans que parecem mulher de verdade, trans que não parecem mulher de verdade, que tem mais cara de trans. Tipo, isso é tudo muito focado a um estereotipo de o que é mulher e o que é parecer mulher, sendo que, tipo, existem milhões de mulheres diferentes no mundo, então não tem uma coisa, sabe, que pareça mulher. Inclusive, se você nasce uma mulher cis e tem traços masculinos, ninguém nunca vai questionar o seu gênero por você ter uma mão que é masculina, por você ter uma boca masculina. Agora, se você é uma pessoa trans que tem algum traço masculino, já é motivo das pessoas quererem questionar o seu gênero e falar que você não, não é mulher porque você parece homem. Então, tipo, ser trans é estar sendo questionada sobre o nosso gênero constantemente. Ai, porque você não parece mulher porque sua boca é masculina. Ai, porque aquela ali é um bruda, já não é bonita. Eu vejo a passabilidade como um privilégio só quando eu tô no meio da rua, sem falar nada, de boca fechada, seguindo o meu caminho, porque aí a sociedade cis me vê e me lê como uma mulher. Eu posso ir na padaria comprar um pão, vão questionar meu gênero, que eu não vou ouvir piadinha, que eu não vou ouvir preconceito, que não vão gritar pra mim, que adolescente não vai ficar, tipo, me zoando na rua e gritando traveco, porque adolescente é o pior tipo de ser humano na vida nesse momento de transição, porque eles gostam de ficar zoando com tudo. Ainda mais, adolescente hétero é uma bosta. O tanto de preconceito que eu sofri de adolescente quando eu me assumi trans na escola foi horrível, gente. Não, sério. É babado, é babado. Eu quis transicionar cedo pra poder viver a minha vida adolescente já sendo uma pessoa trans, só que não é que eu me arrependi. Eu amo ter transicionado cedo. Eu tenho 17 anos, eu transicionei com 15. Mas é muito pesado, gente. É muito pesado lidar com adolescente. E agora a parte mais nojenta que tem, que quando envolve homens ou algumas mulheres escrotas, né? Eu não sofro muito preconceito porque as pessoas cis me veem como uma trans que deu certo. Eu não sofro preconceito e, na verdade, eu sou elogiada, porque eles ficam meio chocados por eu ter essa aparência. É como se eu fosse uma pessoa trans que deu certo, sabe? Eu não sou um traveco, eu sou uma transexual. Na cabeça deles, o termo transexual é muito refinado, sabe? Transexual tem essa cara. Travesti tem um ombro largo, não tem peito, não tem quadril e não é feminino. Sendo que não, gente. Eu me considero travesti. O meu pronome é travesti. Travesti é uma identidade de gênero feminina. Então, muitos homens olham pra mim e pensam que, tipo, eu dei certo. Porque eu sou uma trans que parece mulher de verdade. O tanto de homem na academia... Eu faço academia, eu faço smart fit. Todo homem daquela academia sabe que eu sou uma mulher trans. E eu nunca sofri um preconceito. Eu nunca vi um olhar preconceituoso. E eu nunca ouvi um cochichinho sobre mim. Mas todo homem naquela academia sabe que eu sou trans. E eu não sofro um preconceito. Por que eu não sofro um preconceito? Porque eu sou passável, porque eu sou assim. Eles me respeitam por eu ter atingido um grau de beleza e um grau de passabilidade. Onde eu consigo ser mais bonita que uma mulher cis. E pra isso, pra uma trans, é uma conquista. Tipo, parabéns, você conseguiu. Você é uma travesti que deu certo, porque você realmente parece uma mulher. Gente, não deveria sofrer preconceito. E aí eu me sinto até meio mal por não sofrer preconceito. Pelas pessoas me verem desse jeito. Porque eu sou uma trans que deu certo. Porque eu sou uma trans feminina. Gente, eu fico pensando. Se a gente for parar pra pensar, daqui 10 anos, do jeito que o assunto trans é falado. Eu vejo vocês, meus seguidores, que tem 13 anos se assumindo trans por causa de mim. Eu fico até meio assustada. Porque eu falo, gente, 13 anos é muito nova. Mas com 13 anos, eu também já sabia que eu era trans. Então eu fico pensando. Mano, isso vai ser tão falado, tão falado. Essa geração Zé agora, a geração das travestis, daqui 10 anos, só vai ter pessoa trans. Só vai ter queer, só vai ter viado, sapatão, LGBT e no menário. Então assim, se você é preconceituoso e vai ter um filho agora, seu filho tá pra nascer, é bom você se educar. Porque assim, pode vir uma travesti belíssima e você vai ter que aceitar, gente. Os tempos modernos são assim. As pessoas estão se descobrindo e o corpo delas... A gente molda como a gente quiser. Se eu, com 15 anos, me descobri trans e comecei a tomar hormônio e hoje em dia eu tô assim, imagina uma criança de 13 que também se descobriu trans e os pais aceitaram e levaram ela pra fazer uma terapia hormonal direitinho. Gente, nos próximos 10 anos, todas as travestis vão ser belíssimas. E mais uma coisa. Eu sou passável, eu sou passável, eu sou bonita, eu sou bonita. As pessoas falam muito que eu sou bonita, as pessoas falam muito que eu sou bonita. Eu sou muito elogiada, eu sou muito elogiada. Até eu falar que eu sou trans. Quando eu falo que eu sou trans, eu sou automaticamente ligada a uma imagem onde só porque eu sou trans, eu tô ligada a sexo, drogas e prostituição. E não é bem assim, né? Infelizmente, a gente, garotas trans, ainda somos marginalizadas. Tem homem totalmente ignorante que vem falar comigo. E quando eu falo que eu sou trans, a primeira pergunta que eu escuto é Mas você faz programa? Então, tipo, é muito foda porque... Eu posso ter essa cara, eu posso ser passável, mas eu ainda vou sofrer preconceito como outra trans quando as pessoas descobrirem. Isso daqui é como se fosse um disfarce, sabe? Tipo, como se eu estivesse me disfarçando. Mas, gente, não tem possibilidade de viver sem contar que eu sou trans. Eu não posso esconder isso de ninguém, eu não consigo esconder isso de ninguém. Ainda mais sendo uma pessoa pública, ainda mais sendo um youtuber. Não dá pra esconder, sabe? Por exemplo, eu tô na academia, um boyzinho gosta de mim e vai me procurar no Instagram. O que tem no meu Instagram? A primeira coisa que tem no meu Instagram é trans. Bem grande. Gente, eu não tenho como esconder isso. E ainda mais eu, que sou uma figura pública, que falo disso pra vocês sempre nesse canal. Tipo, não dá, sabe? A passabilidade é só um disfarce chocho, capengo e anco. Porque a partir do momento que eu falar que eu sou trans e que as pessoas saberem que eu sou trans, eu vou ser tratada como qualquer outra trans. Vou ser tratada como qualquer homem trata uma pessoa trans, independente de passabilidade ou não. Um cara ainda não vai querer sair comigo porque ele vai achar que ele é gay, porque eu tenho um pênis. Eu posso ter o mais pepeque, a mais buceta que for. Ter o peito mais duro da vida. Homens não vão se relacionar comigo só por eu ser trans, por eu ter pinto pau. O que não me faz menos mulher que ninguém. Porque não é uma buceta que faz alguém mais mulher. Não é um útero. E se for buceta, nossa, que coisa chocha. Porque hoje em dia tem cirurgia que dá pra gente ter uma buceta assim. E mesmo assim vão desletimizar o nosso gênero falando que a gente não é mulher de verdade. Porque, ai, pra ser mulher tem que ter buceta. Tá bom, vou lá, faço uma buceta. Ai, pra ser mulher tem que ter útero. Vou lá, boto um útero que tem cirurgia pra isso também. Ai, mas cromossomos XX e XY. Tipo, mano, vai se fuder, sabe? Sempre vão procurar alguma coisa pra questionar o nosso gênero. Sendo passável ou não. Eu tento lutar tanto pela causa trans ultimamente. Que eu não gosto de quando as pessoas acham que eu não sou trans. Ser trans é uma coisa que eu sempre conto. Eu chego, oi, tudo bem? Meu nome é Bárbara e eu sou trans. Qualquer lugar, gente. Qualquer lugar que eu vou, eu falo, sou trans. Por quê? Porque eu tô ocupando esse espaço. Eu não vou me fazer de mulher cis na sociedade. Não vou. Eu chego, eu falo, eu sou trans. E eu estou ocupando esse espaço. Porque se a passabilidade vai me dar um privilégio de conseguir ocupar um espaço que uma trans não passável não vai conseguir, eu vou ocupar. Porque isso já vai ser um avanço. Já vai ser uma pessoa trans ocupando um lugar onde pessoas trans que não têm essa passabilidade não ocupam. Acho que a parte mais chata de tudo isso é que, às vezes, quebra a expectativa de alguns homens sobre mim. Porque eu tenho o Tinder e sempre, sempre, sempre eu falo com muitos homens. Eu sou muito aparicada. Nossa, você é muito linda. Nossa, você é muito gata. Nossa, você é perfeita. Daí eu vou e falo. Ah, eu sou trans. Automaticamente eu recebo a mensagem. Eu não curto. E não tem nada que faça a gente se sentir mais merda e mais deslitimizada do que um homem falar que não curte. Porque é como se ele cagasse pra todas as nossas claridades. Cagou que eu sou bonita. Cagou que eu sou legal. Cagou que nossos interesses são os mesmos. Só porque eu tenho um pinto. Só porque, tipo, eu não sou uma mulher normal. Ele já desiste de me conhecer automaticamente. E, às vezes, eu tô curtindo o papo e eu também fico super decepcionada, sabe? É que nem faz muita diferença, sabe? Homem é tudo estranho. Tipo, não tem muita diferença entre uma mulher trans e uma mulher cis. Na verdade, é até melhor. Que tu vai o cu que tu fica pedindo pra tua namorada te dar. A gente dá, assim, sem você nem ter que pedir. Porque é a única coisa que a gente tem pra dar mesmo. Esses dias eu tava conversando com o boy da academia. E ele me contou que ele não sabia que eu era trans. E que quando eu cheguei na academia, ele comentou com o amigo dele. Nossa, essa menina é muito gata, que eu não sei o quê. Amei ela, perfeita, linda. E aí ele falou com o amigo dele e falou, Ai, ela é trans. E aí ele falou, nossa, não acredito. Não parece que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, tipo, é bizarro que os homens consigam nos achar bonitas e consigam nos achar atraentes. Mas só por isso é como se eles se privassem. E, tipo, a pior parte ainda é, tipo, Ai, eu não curto, mas a gente pode ser amigo. Gato, eu te conheci no Tinder. Eu dei like em você. Por que que eu vou querer ser seu amigo? Eu quero sentar na sua pica. Eu aqui, ai, porque travesti é sexualizada. E eu aqui, quero sentar na sua pica. Bom, gente, é isso. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido o meu ponto de vista. Porque, às vezes, cansa. Eu sei que tem muita travesti que não gosta de mim também. Porque eu falo muito que eu sou passável aqui nesse canal. Mas sempre que eu vou falar de temas importantes que envolvem a transexualidade, eu acho muito legal eu lembrar que eu sou passável. Porque isso pode me privar de sofrer algum tipo de preconceito que elas sofrem. Por exemplo, o preconceito das ruas. Apanhar por conta de zero coisas. Porque a gente sabe que pessoas trans hoje em dia apanham na rua por conta de zero motivos. Ah, é trans? Toma uma martelada na cabeça. Então, eu queria contar disso aqui pra vocês justamente por causa disso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês gostem dessa militância. Então, é isso. Um beijo, um queijo e tchau. Me segue no meu Instagram que tá aparecendo aqui na tela. Porque lá eu sempre posto coisas muito legais. Então, é isso. Um beijo. Tchau. Tchau.